Nós vivemos no Brasil uma verdadeira epidemia de acidentes ocorridos no trânsito. Para se ter uma ideia, o Brasil é o quinto país no mundo em número de acidentados no trânsito. Só em 2011 ocorreram 155 mil internações no SUS por acidentes no trânsito, 40 mil mortos, sendo que 10 mil mortes ocorreram em acidentes de motocicletas. O sistema de saúde gastou, no ano passado, 204 milhões só com as internações dos pacientes que sofreram acidentes no trânsito. Não se contabiliza aí o que foi gasto na reabilitação, com a fisioterapia. Não se contabiliza neste montante o gasto social, o prejuízo social. É aquele indivíduo que deixou de ir ao trabalho, deixou de produzir, porque estava internado, vítima de acidente de trânsito. Pois bem, só com esse gasto na internação, o Brasil poderia ter construído 145 unidades de pronto-atendimento, as famosas UPAs. Isso resultaria no adicional ao atendimento de 43 mil pessoas. Então, isso demonstra o gigantismo deste problema. E quando se pede e se defendem medidas mais rigorosas do trânsito, quando se pede medidas que demonstrem a intolerância que todos nós queremos que ela venha, nesse binômio álcool e direção, há sempre quem ache exagerada essa medida, há sempre quem tente contemporizar, mas os números são claros. São 40 mil vidas que se perderam, e muitas delas, a grande maioria, através dos excessos, ou motivadas pelos excessos, na ingesta de bebidas alcoólicas no trânsito. O Ministério da Saúde está comemorando os primeiros dados colhidos por ele a respeito dessa fiscalização no trânsito com os motoristas que fizeram algum tipo de uso de algum tipo de bebida. E o que está se demonstrando nesses números, nesses dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, é que esse trabalho ostensivo de fiscalização no trânsito tem diminuído o número de motoristas que ingeriram bebidas alcoólicas. Está havendo uma conscientização maior e, consequentemente, haverá, sem sobra de dúvidas, uma diminuição dos acidentes e uma diminuição no número de vítimas. E o interessante, Sr. Presidente, é que as cidades que mais reclamavam, ou que mais reclamam da rigidez dessa fiscalização ostensiva, através dos mafômetros, foram as cidades que apresentaram o maior número, perdão, a maior queda nos números de acidentes, que foram as cidades do Rio de Janeiro, Vitória e Brasília. Então, eu acho que temos que comemorar e temos que fortalecer as medidas coibitivas da Associação do Álcool e Direção. Isso é óbvio, é olulante. Nós precisamos ter a responsabilidade, nós precisamos legislar com o olhar coletivo e não o olhar fracionado, tentando ser benevolente com algum segmento, em detrimento da grande massa, que é o povo brasileiro. Mas também, Sr. Presidente, na última terça-feira, dia 17, a Agência Nacional de Saúde publicou o resultado do primeiro trimestre, no primeiro trimestre de monitoramento das medidas adotadas por essa agência no ano passado. Todos nós estamos lembrados que a Agência Nacional de Saúde, ela estabeleceu um prazo e um tempo limítrofe para que os pacientes fossem atendidos pelas operadoras do plano de saúde. E agora a Agência publica os primeiros dados desse primeiro trimestre de monitoramento. e contabilizou-se 2.981 notificações para investigações preliminares. Ou seja, está surtindo efeito esse monitoramento. São pacientes que precisam do atendimento em determinada especialidade e a operadora do plano de saúde não oferece. Se você está com uma criança doente e precisando de um atendimento com pediatra, em algumas cidades você não consegue facilidade. Mas é responsabilidade da operadora. E a Agência Nacional de Saúde tem feito esse trabalho. E esses números já demonstram que há falha no oferecimento desse serviço por parte das operadoras. E o não cumprimento dos prazos definidos pela Agência Nacional de Saúde poderão levar as operadoras a multas de R$ 80 mil nas situações de urgência e R$ 100 mil nas situações de emergência. Eu quero ressaltar essa iniciativa, louvar essa iniciativa e que a gente continue com esse trabalho de fiscalização na saúde suplementar, que é um problema sério no Brasil. As operadoras de plano de saúde não oferecem a contento os serviços que divulgam, não atendem satisfatoriamente aos seus usuários e não atendem nem respeitam os acordos firmados com os seus prestadores de serviços, sejam eles médicos, laboratórios ou hospitais. Por isso mesmo, nesta quarta-feira, na próxima quarta-feira, dia 25, haverá uma paralisação nacional por parte dos prestadores de serviços, as operadoras de plano de saúde, em protesto e em advertência pelo descumprimento dessas empresas nos acordos firmados, nos compromissos assumidos com os prestadores de serviços. Isso é muito sério. Em alguns municípios, em algumas cidades, foi estabelecido um acordo no Ministério Público com as operadoras de plano de saúde. foi assinado um ajustamento de conduta, um termo de ajustamento de conduta, e essas operadoras teimam em desrespeitar este acordo firmado com os prestadores de serviços. E eu fico preocupado porque a saúde suplementar no Brasil, ela cresce geometricamente. O Brasil atualmente tem, na saúde suplementar, ou seja, sob a responsabilidade das operadoras de plano de saúde, 47 milhões de brasileiros, o que corresponde a um pouco mais de 24% da população brasileira. São 47 milhões de brasileiros que não se utilizam do SUS, se utilizam da saúde suplementar, se utilizam das operadoras de plano de saúde, dos planos de saúde, para cuidar das suas doenças. E se esse segmento, se essas empresas não zelarem pelos acordos firmados no cumprimento dos contratos assinados entre os prestadores e as operadoras, e entre as operadoras e usuários, nós teremos uma grave crise na saúde suplementar no Brasil. Aí eu fico imaginando se nós estamos com o Sistema Único de Saúde, o Sistema Público de Saúde, atravessando um grave momento, passando por dificuldades, que eu diria sem precedentes. Imagine se o Sistema Suplementar de Saúde entra em crise e deságuam nesse sistema caótico, que é o Sistema Público de Saúde do Brasil, mais 47 milhões de brasileiros. Seguramente, nós entraremos em colapso. Por isso que é importante se ter um olhar fiscalizador sobre esse segmento, que é o segmento da saúde suplementar. E aí eu chamo a atenção da Agência Nacional de Saúde para os abusos cometidos pelas operadoras de plano de saúde. No Brasil, senhor presidente, Somos 372 mil médicos, dos quais 160 mil prestam serviços ou vendem sua força de trabalho às operadoras de plano de saúde. No Brasil, nós temos 1.044 operadoras de plano de saúde que movimentam, ou que movimentaram em 2010, mais de 64 bilhões de reais. Então, isso demonstra um gigantismo muito grande do ponto de vista econômico, mas também um gigantismo muito grande do ponto de vista de cobertura de vidas sob a responsabilidade destas operadoras. E na hora em que essas empresas não prezam e não têm, consequentemente, um bom relacionamento com seus prestadores, esses usuários serão penalizados. Além de que os prestadores de serviços, no momento em que eles não recebem os seus honorários conforme o estabelecido nas tabelas de procedimentos, conforme o acordado com essas mesmas operadoras, essa quebra de acordo trará, sem soma de dúvida, prejuízos para os prestadores de serviços, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. E aí imagine um profissional que presta serviço na sua clínica às operadoras de plano de saúde e chega no final do mês essas operadoras não efetuam o pagamento dos atendimentos executados. Passam o mês, passam dois meses, três meses e o pagamento não é efetivado. E quando o pagamento dos honorários, muitas vezes, quando acontecem, acontecem sem respeitar as tabelas de procedimentos, sem respeitar o acordado com as operadoras do plano de saúde, trazendo um prejuízo muito grande, incalculável para quem presta serviço. Porque todo material, hoje em dia, para exame e diagnóstico é muito caro, todo ele é muito caro. E existem até os que são importados. E não se pode alterar o pagamento desses procedimentos a um bel prazer de acordo com a vontade dessas operadoras. Não pode acontecer isso. Por isso mesmo, na próxima quarta-feira, dia 25, 165 mil médicos, perdão, 160 mil médicos no Brasil pararão durante 24 horas o atendimento aos planos de saúde. No alerta, pedindo respeito ao trabalho médico, chamando a atenção das autoridades sanitárias do Brasil, sobretudo a Agência Nacional de Saúde, para esse problema, que não é um problema novo, é um problema crônico que se agudiza, é um problema recorrente. Então, exige das autoridades, sobretudo da Agência Nacional de Saúde, uma atitude coibitiva desses abusos, uma postura moralizadora nessa relação entre plano de saúde prestador, plano de saúde e usuário. Então, eu acredito que a Agência Nacional de Saúde deverá tomar as suas providências. Semana que vem, eu tenho uma audiência marcada com a Agência Nacional de Saúde com o doutor Maurício Sesquim e vou levar até ele a minha preocupação, a preocupação dos prestadores de serviços na saúde suplementar, a preocupação dos usuários e pedir para que a Agência Nacional de Saúde seja mais incisiva na exigência junto aos planos de saúde que exija o cumprimento do que foi estabelecido nos acordos firmados de parte a parte, de lado a lado. Portanto, Sr. Presidente, no próximo dia 25, quarta-feira, os médicos prestadores de serviços aos operadores de plano de saúde suspenderão por 24 horas os seus trabalhos médicos em protesto pelo desrespeito recorrente praticados pelos operadores de plano de saúde com os seus prestadores de serviços. Era só, Sr. Presidente.